Em fevereiro de 2010, eu estive no Haiti. A primeira nação a abolir a escravidão no mundo estava em pedaços. Um terremoto destruidor havia atingido o país um mês antes. Vi cenas que me chocaram e me incomodam até hoje. O país, que sofre uma intervenção militar desde 2004 sem estar em guerra, contabilizou 200 mil mortos. O país, que sofre uma intervenção militar desde 2004 sem estar em guerra. A CIDADE NO BRASIL O país, que sofre uma intervenção militar desde 2004 sem estar em guerra, contabilizou 200 mil mortos. Um terremoto, um terremoto. Ele foi e nós ficamos na, não sei como se chama. Saíram do quarto. Saíram do quarto e ficam na rua olhando. Em 2011, conheci Dakar, no Senegal. O país africano estava em festa com a realização do Fórum Social Mundial. Na cidade, de maioria muçulmana, quase tudo é vendido na rua. A ilha de Goré, a 3 quilômetros da capital, foi o maior entreposto do comércio de seres humanos do mundo. Daqui saíam os homens que eram vendidos como escravos para toda a América do Sul. Hoje, os descendentes desses escravos continuam migrando para cá, mas por vontade própria. Hoje, eu não preciso ir ao Senegal ou ao Haiti para encontrar senegaleses e haitianos. É muito fácil vê-los misturados à paisagem da cidade onde eu moro. Desde 2010, mais de 4 mil haitianos e 650 senegaleses vieram para o Rio Grande do Sul. Isso sem falar nos cidadãos de Gâmbia, de Gana, de Cabo Verde. O que traz essas pessoas para cá? Que dificuldades eles encontraram no caminho? E que sonhos eles colocaram na mala? Fique com a gente. O TVE Repórter sobre os novos imigrantes está começando. É madrugada. Rodoviária de Porto Alegre quase deserta. Apenas um grupo formado por funcionários da Prefeitura e do Governo do Estado aguarda. Agora são 15 para as 3 da manhã, de uma madrugada de domingo, e a gente tem a informação de que um ônibus com 21 haitianos deve chegar a qualquer momento aqui na rodoviária de Porto Alegre. Eles saíram do Acre 4 dias atrás e a chegada deles não tem muita, a gente não tem muita certeza do horário, porque tudo pode acontecer na estrada. Mas eles saíram de Florianópolis por volta das 8 horas da noite e eles devem estar chegando daqui a pouquinho. Quando faltam 15 para as 3 da manhã, o ônibus aponta. O desembarque é silencioso, depois de uma viagem de mais de 4 mil quilômetros. Eles passaram por Porto Velho, Cuiabá, Campo Grande, São Paulo, Curitiba e Florianópolis. Antes disso, alguns pagaram até 10 mil reais pela viagem entre o Haiti e o Brasil. O primeiro contato dos recém-chegados é com o Wildrick, haitiano que veio há 10 anos estudar aqui. Ele faz as vezes de tradutor. Aí, desse jeito, a abordagem é bem melhor. Eles têm uma facilidade de fazer alguma pergunta, se tiver alguma coisa assim. Inclusive, eles me perguntaram, ah, como que eles sabem que a gente estava vindo. É que eu tenho que contar um pouquinho para eles, porque o pessoal disso, as pessoas que estão aqui, é da imprensa e do pessoal da prefeitura e do governo do estado. Eles imaginavam que não ia ter ninguém aqui. Não, eles não esperavam que ia encontrar. Inclusive, eles me disseram, não, eu vi que tem alguns que desceram lá em Santa Catarina, inclusive, eu sabia os nossos nomes. Aí, eu expliquei um pouco para eles o procedimento e estamos aqui para ajudar. 21 pessoas eram esperadas, mas 25 desembarcaram. Enquanto alguns pegam as malas, converso rapidamente com um recém-chegado. Num espanhol tímido, ele me conta que não conhece ninguém em Porto Alegre. Amigos? Não. Família? Não. Nenhuma pessoa na casa? Nenhuma pessoa. A recepção aos haitianos só foi possível porque, desta vez, o governo do estado do Acre avisou sobre a partida do ônibus. Desta vez, a gente ficou sabendo que a gente forçou uma reunião em Brasília, com o Ministério da Justiça e o Acre. E aí, ficou acertado que eles fariam um cronograma, nos mandavam o cronograma dos ônibus, quem viria dentro dos ônibus, quantas pessoas, o passaporte, o nome. Só que o ônibus era para chegar às quatro da manhã de onde chegou hoje. Uns embarcam nos carros alugados pela prefeitura. Outros afirmam que tem familiares à espera. Mas não havia ninguém na rodoviária. Da rodoviária, eles estão sendo trazidos para esse lugar aqui. É um alojamento que pertence ao governo do estado, mas que está sendo administrado pela prefeitura. Eles vão ficar aqui até ter acesso a documentos, como carteira de trabalho e CPF, e finalmente conseguir procurar um emprego. No grande salão, que serve de dormitório, começa a distribuição das roupas de inverno recolhidas por Ildrik. Observo alguns rezando, enquanto outros já estão deitados. James chegou ao Brasil trazido por atravessadores peruanos. Roubavam muitas malas no Peru. Pergunto se isso aconteceu com ele também. Deus me guarda? Não, Deus me guarda. No fundo do alojamento, vejo Hebrima. Ele é de Gâmbia, no noroeste da África. Um dos países mais pobres do mundo, segundo a ONU. Vim buscar a vida. Vim buscar a vida. Não tenho mulher nem filhos. Em Gâmbia, eu trabalhava como motorista. Trabalhei só um pouco. Grace Telly me parece a mais disposta. Ela está prestes a reencontrar o marido, que está em Porto Alegre há dois anos. Vim por causa do meu marido. Ele que vai decidir se vamos trazer nosso filho. Nos dias seguintes, Hebrima foi transferido para um quarto separado, para fazer as orações muçulmanas. Os recém-chegados ajudam a preparar e depois tomam o café. Eles fazem parte de um grupo mandado oficialmente para o Rio Grande do Sul, pelo governo do estado do Acre. Eu acredito muito nessa política de imigração. Eu acredito que nós estamos, além de ser solidários, nós estamos cumprindo com o nosso dever, porque nós passamos por essa situação. E eles vêm aqui para trabalhar. Eles vêm aqui para gerar produtividade para as empresas e para gerar impostos e recursos para todos nós. Nove horas da manhã, nesta rua cheia de condomínios na zona norte de Porto Alegre, enquanto o Seux já há de saída para o trabalho. Eu trabalho lá no Hospital Mônio de Ventos. O que você faz lá? Trabalho na lavanderia. Você sai feliz para trabalhar? Feliz. Eu gosto de trabalhar muito. Eu vou aqui para trabalhar e fazer faculdade. Então não vai se atrasar, né? Tá. Tá bom? Tá bom. Prazer te conhecendo. Também, prazer. Bom trabalho. Também. Obrigado. Tá bom. Tchau. Tchau. Ele vai e eu passo a conversar com Vera, a dona do apartamento. 54 anos, viúva, três filhos que não moram mais com ela. Um dia, ouviu um pedido de um amigo da Polícia Federal. Foi quando começou a se transformar em fada madrinha. Como tiraram o dinheiro dele, eles trouxeram os dólares, mil dólares, eles ficaram com o dinheiro dele na Argentina, compraram uma passagem, colocaram ele num ônibus de Ouro Guaiana pra cá, até porque ele ia pra São Paulo. Aí esse amigo meu lá da Polícia Federal, que é delegado lá na Polícia Federal, me contou a história. Eu fui lá na Polícia Federal e me contou a história e pediu pra mim ajudar ele até a migração. Da imigração, Seu Oks veio para o apartamento de Vera. E hoje já tem mais gente morando aqui. Esse é o Isã. Ele tá de folga hoje. Hoje eu agi. Ele tá dormindo, tá? Tá. E daqui, aqui é o quarto deles, tá? Do Veus é amigo de infância de Seu Oks. Hoje os dois dividem o quarto na casa da Vera. Na mesa de cabeceira, a carteira de estrangeiro, a Bíblia, um dicionário, cadernos de prova do Enem e o celular, que logo toca. É a Fertu, chamando do Haiti. Aí. Alô, mon amor. Ué. Eu vou viver bem aí, por vô. O que é que eu não vou fazer? Do Veus trabalhava em um banco em Porto Príncipe. Um tio emprestou o dinheiro para que ele viesse ao Brasil. Morou primeiro em Belo Horizonte. Eu consegui trabalhar, eu fazia 13 anos no banco. Trabalho com agente de crédito. No Haiti. No Haiti. Antes eu estudava contabilidade. Quando eu trabalhava, eu fui estudar administração econômica e social. Não terminou, porque eu não tinha mais dinheiro que eu trabalhava lá. E como é a rotina de quem, de uma hora para outra, tem três novos moradores na casa? Vera não precisa mais cozinhar. Na panela, sempre tem comida haitiana. Eu não cobro nenhum aluguel. Eles ajudam como se a casa fosse deles. Eu digo que eles são meus filhos, né? Porque eles fazem a divisão comigo, como meus filhos faziam, né? Chega as contas, assim, a gente divide, cada um dá um pouquinho. E alimentação, tudo é eles que compram. Eu compro coisinha especial, bobagezinha, assim, que eu gosto, iogurte. Coisinhas aí, bota para eles comerem, né? Um chocolate. Que nem mãe, né? Comprei iogurte. Nós chamamos, mostramos ele mãe. Mãe, né? Por que que a senhora fez isso? Até porque eu achei assim, olha aqui, eu acho tão triste. Eles vêm, vão lá num albergue, dormem. Depois eles pegam a mala e ficam lá esperando a migração. Saem do albergue, sete e meia. Ficam numa praça, sentado com a mala. Esperando a migração, abrir a migração. Para a migração ajudar eles a encaminhar um documento. Para poder achar um serviço. Só que esse período que eles ficam na praça, acontece tantas coisas com eles. E a migração não tem espaço físico para deixar eles passadinhos. Eles vêm num país estranho e ficam na rua. Porque eu sou uma agente da migração, né? Uma agente internacional, porque eu sou colorada. Vera também arrecada agasalhos e doa para pessoas carentes. Sem se importar com a nacionalidade. Doveus ainda enche a casa de música. Música Música Oh, Haiti, Sherry, me ame well Alá contam, contam, sim tabrali Haiti Alá contam da porta, sim tabrali Haiti Alá contam, contam, sim tabrali Haiti Oh, Haiti, Sherry, me ame well Quais são os teus planos para o futuro? O futuro? Eu quero estudar para ajudar meu país também Termino a visita desejando sorte para a Duveus E saio do pequeno apartamento com a certeza de ter conhecido uma nova família Aqui é três beijos Um, dois, três É, é muito, né? Então tá, dá um tchauzinho aqui pra mim Tchau E a seguir, a construção da própria casa A integração com os brasileiros Parece o meu irmão, mas vai ter a diferença Olha a diferença de cor Olha eu Não tem, né? Eu sou brasileiro, ele é do outro país Olha a diferença de cor Só a língua que muda E com o que sonham os imigrantes? Eu vou para uma escola aqui Para aprender essa língua E depois, e depois, tudo me certificando Pode ter um currículo para trabalhar com o meu profissional É daqui a pouco no TV Repórter E aí E aí É, 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 é Mas nem todos têm a sorte de encontrar uma casa como a de Vera para morar Estamos na Ocupação Progresso, um conjunto de casas na periferia de Porto Alegre Aqui moram professores, contadores, bancários, todos imigrantes Tento conversar com o único ganês que mora por aqui Ele não aceita Só por um momento, ok? Nós estamos sentindo aqui, podemos sentar aqui com você? Posso sentar aqui? Então? Eu estou vindo, nós estamos vindo Olá Encontro então a casa onde o haitiano Sanvil e o amigo Guaraí trabalham em parceria O brasileiro cuida da elétrica e da hidráulica Quem sabe falar que nem ele entende um pouquinho, a gente conversa com ele Quem não entende, pelo que aquele outro falou Pergunta para um, para quem sabe que eu estou conversando Parece o meu irmão, mas vai ter diferença Olha a diferença de cor Olha eu Não tem, né? Olha, eu sou brasileiro, ele é do outro país Olha a diferença de cor Isso mesmo? Não é cor Só a língua que muda Não tem diferença, moça Não vai ter diferença Não tem por que ter discriminação Mas, com certeza Olha, olha Só não sabe português E eu também não sei a língua dele Mas a cor é minha Música Sanvil reconhece que esta não é a casa dos sonhos É a que ele consegue construir Enquanto manda dinheiro para a família A minha casa aqui está piora Porque não tem dinheiro para construir uma casinha aqui Para quem trabalha, mandar dinheiro para lá Música Eu tenho a minha filha que vai vir aqui Tem o meu irmão que vai vir aqui Vamos lá E eles estão onde? Estão no Haiti? Está no Haiti Você vai trazer eles para cá? Sim Como é que está a vida aqui no Brasil? Aqui está melhor Está? Está melhor Como é que você vivia lá no Haiti? Não, aqui lá está pior Mas aqui porque falta trabalho Música Música A ocupação começou em julho do ano passado E naquela época não havia tantos haitianos Eles começaram a chegar uns três meses depois Hoje, das 101 casas da ocupação progresso 43 são ocupadas pelos haitianos E apesar da dificuldade da gente chegar nessa Essa aqui com certeza é a mais bonita A arquitetura dela, os detalhes, são todos como se a gente estivesse lá em Porto Príncipe No jardim, o proprietário plantou este fruto trazido de Porto Príncipe Já a cerca de madeira desta outra casa foi feita pela própria dona Elisa mora sozinha com a filha de oito meses Veio para o Brasil quando estava grávida de gêmeas Mas só Isabelle sobreviveu Quatro, quase cinco dias em caminho O marido ficou na ilha de Martinica Elisa estava na Venezuela antes de vir para cá Não há flutas na Venezuela, não há leite, não há açúcar Não há nada para comer, para comprar Técnica em agronomia, ela chegou a cursar dois anos de engenharia antes de sair do Haiti Em Porto Alegre, trabalha como auxiliar de limpeza e ganha 700 reais por mês É que eu vou para uma escola aqui para aprender esta língua E depois, tudo me certificando Pode ter um currículo para trabalhar com o meu profissional Num cartão postal construído com a força do trabalho escravo E com um monumento aos imigrantes açorianos ao fundo Encontro Elton Bozzetto Somos colegas de profissão Mas Elton também coordena o Fórum de Mobilidade Humana E faz parte do recém-criado Comitê de Atenção aos Migrantes Formado por entidades do governo e da sociedade civil Nós precisamos olhar o migrante de outro ponto de vista Nós precisamos olhar o migrante do ponto de vista do enriquecimento cultural que nós vamos ter Como é bom E essa semana ainda eu atendi na minha instituição Que é o Mensageiro da Caridade Atendi um migrante senegalês E ele me contava de como é a convivência E como é o comportamento na tribo que ele vivia no Senegal Apesar de ter uma carga de influência e de presença histórica do islamismo As tribos vivem em perfeita paz Então por que não nós nos enriquecermos com essa contribuição? Vem dele a principal defesa sobre a presença dos imigrantes Imigrar é um direito humano Que é o direito das pessoas buscarem a sobrevivência em qualquer lugar do nosso mundo Porque as coisas e os bens que existem sobre a face da terra Não são propriedade de um homem São propriedade da humanidade Logo, todos esses bens devem estar disponíveis e a serviço dessa humanidade Hoje as fotos que chegam do Haiti Imigraram para uma livraria de Porto Alegre Já não mostram o horror do terremoto São imagens de um cotidiano de pobreza Mas também de dignidade e beleza Lições de vida simples do primeiro povo a abolir a escravidão na América Um povo que se espalha pelo mundo E que também traz dignidade e beleza para o Brasil Aeminit activa do buldot Aeminit activa do novo Aeminit activa do verification Aeminit activa doใหm paduvi Amém. 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 Amém.